Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, e bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. O seu registro do que mais importante deve acontecer essa semana no nosso país, além, claro, desses dados terríveis da Covid-19. Verdade, Joel. Olha, eu acho que o grande dado do debate dessa semana ainda é a repercussão daquele massacre horroroso que aconteceu na semana passada em Jacarezinho. E eu tenho aqui alguns dados aqui para as pessoas refletirem. Saiu aqui publicado até no Twitter do jornalista e colunista Reinaldo Ele coloca assim, para pensar. Um, milicianos ocupam 57,5% do território no Rio. Nunca houve mega operação contra milicianos. Dois, facções do tráfico ocupam 15,4%. Três, em 25,2% a disputa ou parceria. E agora vem o dado mais complicador de toda essa situação. Em Jacarezinho, onde houve o massacre, a milícia nunca conseguiu entrar. Entenderam? Diz o Reinaldo Azevedo. Acho que as pessoas precisam começar a refletir o que que aconteceu no Rio de Janeiro. As forças policiais entraram, fizeram aquele massacre, só que não combateram efetivamente o tráfico e a quem favoreceu tudo isso. É para se pensar. E, Joel, uma outra questão também, não me estendendo, mas acho que é importante. O que está por trás de tudo isso? Essa situação de violência que viu o Rio de Janeiro e as grandes cidades brasileiras. Se a gente for ver a origem de tudo isso, está a fome, correto? A fome, acho que é o grande motor que faz com que as pessoas entrem no tráfico e que tem os bandidos da milícia que também começam a combater e querer aquele espaço, se aproveitando de quem tem fome. E eu quero relembrar que o sempre presente, sempre que se fala de fome, a gente tem que voltar ao José de Castro e ao seu célebre, clássico Geografia da Fome, no qual, num trecho, ele coloca a seguinte frase. Interesses e preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica de nossa chamada civilização ocidental, tomaram a fome, tornaram a fome um tema proibido ou, pelo menos, pouco aconselhável de ser abordado. E nós precisamos abordar urgentemente essa questão. E por isso, o Brasil Cidadão traz hoje a fome e a pobreza na pandemia. E para refletir sobre o assunto, nós recebemos Ana Paula Souza, pedagoga e coordenadora da área de ADVOXI, da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. E Valéria de Marcos, que é professora e vice-chefe do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Nós, você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayley, da Rádio ONU, direto de Nova Iorque. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves. De acordo com dados da pesquisa Olhe para a Fome, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, cerca de 19 milhões de brasileiros enfrentaram a fome no último trimestre de 2020. Muito bem, bom dia Ana Paula Souza. Seja muito bem-vinda ao Brasil Cidadão. Você que está em Maricá, estado do Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia a todos e todas que estão ouvindo e vão assistir a gente. Um ótimo dia para vocês. Ana, o Brasil viu um profundo retrocesso em várias áreas, sobretudo na área do conhecimento, com esse negacionismo. O que este momento do país contribuiu para aumentar o número de brasileiros com fome? Infelizmente, é um negacionismo profundo de tudo que parece que contribui para a evolução do ser humano. Tudo que contribui para uma transformação social positiva está sendo negada nesse momento. Então, a gente vê aí políticas públicas que foram conquistadas com tanta luta, com tanta participação, com tanta mobilização social, sendo desmontadas no momento, justamente no momento em que mais precisávamos delas, em que mais precisávamos que elas não só estivessem se mantendo, mas que fossem reestruturadas, melhoradas, aperfeiçoadas, e tivessem aí seus orçamentos colocados como prioritários. Então, é um momento bem difícil. Bom dia, Valéria. Seja muito bem-vindo ao Brasil, cidadão. O Frank Valvede começou lembrando Josué de Castro. Esse livro praticamente é uma bíblia aos estudiosos, aos geógrafos, que estudam a forma endêmica no nosso país. De lá para cá, se você fosse fazer um recorte histórico, o que mudou, o que avançou, o que regredimos no país? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e tratar desse tema que é tão importante, tão caro para nós. Eu acho que o José de Castro traz com o livro um chamado à atenção para essa questão, como o Franklin colocou, que é urgente, mas negada no país, que é a questão da fome. Por trás dessa questão da fome, tem uma profunda e estrutural no país, questão da desigualdade social e de acesso a condições de desenvolvimento mais econômicas. E desde que o livro foi publicado, foram ensaiadas algumas políticas, e acho que a gente teve no governo PT um período em que isso se foi concretizando, se saiu de uma ação que era humanitária, de caridade. A gente tem uma superimportante contribuição do Betinho, na época, foi um dos pioneiros nessa discussão sobre o combate à fome. Mas naquele momento, como infelizmente a gente está voltando agora para essa mesma situação, a gente tinha que fazer campanha de arrecadação. Era uma coisa que parecia muito mais algo de caridade. Os governos, desde então, desde a publicação do livro do José de Castro, até a introdução do início do governo PT, com o Lula e com o José Graziano da Silva no Ministério de Combate à Fome, se negava a isso e se investia numa outra polícia. Tempo de valorização da grande produção, da produção para exportação, e pouco olhando para uma discussão que era de fortalecimento da pequena produção para abastecimento do mercado interno. Quando entra o governo PT e entra essa política de combate à fome, de redução da miséria e essa busca de retirar o país do mapa da fome, foram várias políticas que foram se somando. E o que começou inicialmente com o Bolsa Família foi se ampliando e conectando várias políticas juntas, como a questão, por exemplo, do PRONAF, o Fortalecimento da Agricultura Chamada Familiar, a questão depois, na sequência, do PAA, do PNAE, do Programa de Aquisição de Alimentos, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e isso tudo fortaleceu a pequena unidade de produção, ainda que por unidade de produção a renda, o recurso que cada família poderia acessar com esses programas, era pouco. para as famílias, era um canal importante de renda garantido. E isso ligado às compras que o Programa UPA fazia com comprar dessa agricultura familiar e entregar isso, vincular a uma série de políticas que visavam a distribuição do alimento e o acesso à alimentação de qualidade para a população de baixa renda ou sem recurso. Então, vamos pensar aí, por exemplo, nos restaurantes que vendiam alimentação a R$ 1,00, a própria questão da alimentação escolar, que nesse mesmo conjunto de políticas quebrou uma tradição, vamos chamar assim, de merenda seca, de uma merenda sem qualidade nutricional e passou a incorporar alimento de qualidade, produção de comida de verdade no prato das crianças. Então, isso teve uma repercussão importante. Esse novo governo foi uma ruptura nisso tudo e um retrocesso, tanto é que a gente voltou para a situação de miséria e nesse momento... Entramos no mapa da fome, novamente. Novamente. De acordo com a pesquisa, ainda de acordo com a pesquisa Olhe para a Fome, mais de 116 milhões de pessoas vivem algum grau de insegurança alimentar. A pesquisa ainda destaca a relação entre fome, cor e gênero. Pessoas pretas ou pardas passam por insegurança alimentar grave em 10,7% dos homicídios. Nesta situação, enquanto brancos representam somente 7,5% do bondante. Além disso, enquanto há fome em 11%, mais de 11% dos homicídios chefiados por mulheres, apenas 7,7% dos lares são chefiados pelos homens que vivem a mesma situação. Então, a fome hoje, Ana Paula, tem cor, né? Tem cor, né? Tem cor, tem gênero, tem região. Então, assim, são locais onde a gente pode identificar claramente preconceitos históricos que precisam ser avaliados e precisam ser reparados. Então, a gente tem aí um crescimento muito grande de comitês da ação da cidadania nessas regiões norte, nordeste. A gente tem percebido muita demanda por doação de alimentos. vem muito por conta dessa pesquisa, mostra muito, né? Esse retrato aí do Brasil, onde a gente vê claramente a necessidade de identificar corretamente quem são essas pessoas, onde elas estão, né? E focalizar políticas públicas nessas regiões. A importância aí de se fazer um censo bem feito no país, né? Onde a gente vê aí um momento de apagão de dados, né? Falta investimentos, né? No IBGE, que deveria estar realizando agora uma pesquisa importantíssima para mapear essa situação, né? Para identificar essas pessoas. E a gente vê justamente o contrário, né? Como esconder essa situação, né? Não fazendo pesquisa, não fazendo censo. Bom, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Tragédia de Covid na Índia não tem que se repetir na África, diz diretora regional da OMS. A Mônica Greili, de Nova Iorque, tem as informações. A imunização contra a Covid-19 na África está sendo ameaçada pela lentidão na entrega de insumos e doses do Instituto Serum na Índia. O alerta partiu do Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde, OMS. As entregas iniciais da vacina do mecanismo COVAX, liderado pela ONU a 41 países na África, estão prejudicadas desde o início de março. Nove países administraram menos de 25% das doses recebidas e 15 nações do continente receberam menos da metade dos lotes. A diretora regional da OMS, Mati Dizu Moete, afirma que é preciso vacinar todas as pessoas com as doses disponíveis. Para ela, trata-se de uma corrida contra o tempo e contra o vírus. E a tragédia da Índia não pode se repetir na África. Desde o agravamento da pandemia na Índia, o país passou a retardar a entrega de vacinas de empresas indianas. E com isso, os africanos que recebiam os lotes do país asiático estão sob maior risco de serem contaminados com a covid e as variantes da infecção que permanecem se espalhando. As novas variantes colocam a África sob risco de uma terceira onda de contaminação. A cepa detectada na Índia foi notificada em pelo menos um país africano. Já a variante da África do Sul se espalhou a menos de 23 nações do continente, enquanto a cepa do Reino Unido já foi encontrada em 20 nações africanas. A OMS regional afirma que a tragédia da Índia deve colocar todos na África em máximo alerta. Em alguns países africanos, a campanha de imunização tem funcionado bem, mas apenas 19 milhões de doses foram administradas até o momento, de um total de 37 milhões recebidas. A cobertura da vacinação na África é também a mais baixa em todo o mundo. A média global é de 150 doses por mil habitantes. Na África subsaariana, esta relação é de 8 doses por mil habitantes. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Grayley. Aqui no Brasil, somente 15% da população brasileira já foi vacinada. Nós continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estão falando sobre a fome e pobreza na pandemia. Com Ana Paula Souza, pedagoga e coordenadora da área de Advox, da Ação da Cidadania. E Valéria de Marcos, professora e vice-chefe do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da Universidade de São Paulo. Flank Valverde, você tem informações importantes? Sim, eu tenho duas informações. A primeira delas é sobre o nosso canal direto, o canal aqui do Observatório do Terceiro Setor, com você que nos está ouvindo, nos assistindo aí pela internet e quer fazer perguntas, enviar sugestões de pautas, fazer críticas, ou até elogios também. A gente gosta também de receber elogios, como eu sempre digo, né? Quem não gosta, na verdade. E o nosso canal aberto está através do WhatsApp, que você pode mandar a sua mensagem. Anotem aí, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Vou repetir, prefixo 11, 98851-2317. Faça a sua sugestão de pauta, a sua avaliação sobre os nossos programas aqui na Brasil atual. E nós, a cada programa, essa segunda informação que eu quero dar, a cada programa que nós fazemos, nós fazemos uma enquete sobre o tema que está sendo abordado. E nós, para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete. Você conhece alguém que precisou de doações na pandemia? E olhe só o resultado que nós obtivemos. 89% das pessoas que responderam essa nossa enquete disseram que sim, 89%. Contra 11% disse que não. Ou seja, assim, esmagadoramente, todo mundo soube de alguém que precisou de doações nesta pandemia que continua. Nós estamos há mais de um ano dentro dela e vai continuar ainda essa situação dramática que nós estamos vivendo. E dentro dessa situação, Joel, você falou do... Nós falamos do Josué de Castro no início do nosso programa. E tem uma outra pessoa, um outro pensador brasileiro, um outro estudioso, que tem um livro importante e que, de certa forma, reflete a situação que nós vivemos hoje, que é o Gessé de Souza, que escreveu o seu Elite do Atraso. E o Josué de Souza, ele coloca, assim como base central dessa sua crítica desse atraso que existe no Brasil, esse pensamento escravocrata que ainda persiste nas elites brasileiras. E não é à toa que a gente vê que a população que mais é penalizada em tudo é só a população composta por negros e pardos. ou pretos, como alguns preferem chamar. Eu coloco essa questão tanto para a Ana Paula como para a Valéria. Infelizmente, elas acreditam que nós ainda estamos com essa mentalidade, a elite brasileira, com essa mentalidade escravocrata, impregnada no seu pensamento. Valéria? Bom, eu acho que a última eleição revela isso. A última eleição que nós tivemos, ela foi a vitória de algo que estava embaixo do tapete e que veio à tona. As elites brasileiras têm esse racismo muito marcado, mas isso é na estrutura da sociedade brasileira, infelizmente. Então, nós vivemos essa situação de racismo estrutural, porque, do contrário, eu não explicaria que pessoas pobres, de uma classe baixa, votassem também nisso. Então, infelizmente, isso está marcado na nossa sociedade. E eu acho que esse período colonial, esse período escravocrata, ele tem consequências ainda hoje. Você falou do Gessé de Souza, tem um livro que eu gosto muito, que é do professor José de Souza Matins, que chama O Poder do Atraso. Ele é uma compreensão, é licencial para a gente entender o Brasil. Ele para no governo Collor, por acaso. A gente, a situação que se repete agora, mostra que os anos que a gente teve de democracia em uma outra política não bastou. Não foram suficientes para mudar uma consciência política, porque é disso que se trata. E eu acho que a gente precisa fazer a crítica também a esse momento. Então, se houve um grande avanço no combate à fome nos governos PT, faltou o outro lado, que é de criar uma conscientização política de que aquilo era direito, não era uma concessão. Então, isso foi fazendo com que, de repente, o que não é dito não existe, e aí a questão desses censos que não são realizados, e as notícias que não são veiculadas, e o papel da mídia, de uma forma muito importante, para reforçar uma ideia que não correspondia à verdade. Então, isso tudo foi criando uma situação que levou a essa situação que a gente tem hoje, aonde essa mentalidade escravocrata que era muito marcada numa elite, caiu, ficou evidenciada como disseminada por toda a sociedade. É fundamental que a gente combata isso, que a gente discuta isso, porque, do contrário, a gente não vai conseguir superar essa situação e viver uma situação onde a gente tem uma real igualdade de direitos, uma igualdade econômica e uma igualdade social. Esse democratismo racial leva a gente a botar debaixo do tapete uma questão que é central e que está na nossa origem. E ou nós olhamos para isso e temos coragem de assumir essa discussão e aí o trabalho de vocês na rádio, no nosso, na universidade, é fundamental para que a gente coloque essa questão em debate e para que a gente perceba o quanto, muitas vezes sem perceber, porque está lá no nosso inconsciente, nós temos essas ações que são racistas, mesmo a gente achando que... Não, eu não, é o meu vizinho. O meu vizinho que é racista, eu não sou. A negação, né? O negacionismo já está presente na sociedade brasileira há muito tempo e a gente não percebia, talvez pela falta de consciência, como você disse. Ana Paula, como superar essa situação a partir do trabalho que você realiza na Ação da Cidadania? Então, nós entendemos que o racismo, o preconceito, as injustiças sociais são violências naturalizadas, e a gente precisa desnaturalizar essas formas de violência. Betinho dizia que a pior violência é a fome, e justamente a fome da qual ninguém falava como algo que era possível de se resolver ou que era possível de não existir. E a partir desse debate que ele colocou na sociedade, logo depois de Josué de Castro, veio Betinho com muita força, colocando na mídia, colocando para a sociedade, para todos os setores sociais, artistas, atletas, os cedãos comuns, os políticos, ele colocou em debate o tema da desnaturalização da violência, da fome, dessa violência da fome, de que ela não era natural, e nós precisamos fazer a mesma coisa com todas as formas de violência. E nós utilizamos uma ferramenta que nós acreditamos que seja muito poderosa, que é a educação popular. Então, nós atuamos muito com a formação de lideranças, através de rodas de conversa, através de oficinas, através da formação de multiplicadores, para que esse diálogo, ele chegue aos usuários do Bolsa Família, que os usuários do Bolsa Família estejam debatendo sobre por que da fome, por que a pobreza, por que a miséria, e possam entender também que a solução existe, e façam esse diálogo de que a solução existe. Nós lançamos em 2019 a Agenda Betim, com 40 ações e propostas de políticas públicas para que os municípios coloquem em prática para erradicar a fome e combater a insegurança alimentar nesses territórios. E nós estamos trabalhando junto a essas lideranças e eles multiplicando em seus territórios, com essas famílias que estão vivendo essa situação de vulnerabilidade social, de insegurança alimentar grave, estão levando esse debate para esses territórios e nos preparando, nos organizando, para assim que passar essa situação de isolamento, podemos voltar às nossas ações presenciais, indo às prefeituras, organizando os moradores, organizando a comunidade para exigir, quanto à exigibilidade dos nossos direitos, sobretudo o direito humano à alimentação adequada e saudável, que é um direito constitucional, que entrou tardiamente para a Constituição em 2010, mas é um direito constitucional e precisa ser garantido para todas as pessoas, independente da raça, independente da localidade, da região, do gênero, todo ser humano tem direito a se alimentar de maneira saudável. Ana Paula, queria fazer um registro, você falou do trabalho de vocês, é baseado na educação popular, nós estamos comemorando o centenário de Paulo Freire. Com o valor menor do auxílio emergencial, este ano, o Brasil deve somar mais de 61 milhões de pessoas vivendo na pobreza e mais de 19 milhões na extrema pobreza, segundo estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo. Em 2021, o Brasil terá 9 milhões de pobres a mais do que antes da chegada do coronavírus no país, enquanto 5,4 milhões de brasileiros se somarão ao grupo de extrema pobreza. Nós temos um quadro terrível no país. A partir desta realidade, como reagir a esse momento tão difícil pelo que o país passa, Valéria? Essa é a missão, a pergunta de 3 milhões de dólares. Eu acho que é necessário pressionar primeiro o Estado para que esse auxílio emergencial no mínimo volte ao valor inicial e se torne por um tempo mais prolongado. Há críticas com relação a isso, ao peso sobre o fiscal que isso tem, mas ou a gente assume isso como uma necessidade real de garantir que essa população consiga sobreviver ou a gente não vai sair bem. Esse quadro, essa projeção vai ser ainda pior. E aí a gente tem que pressionar eu acho que as ONGs, o movimento social, a universidade tem que fazer o debate, os meios de comunicação tem que divulgar isso e deve haver uma pressão de fato para o Estado para que ele assuma isso. Paralelo com isso, a campanha de vacinação para poder dar garantia para a população imunizada poder voltar ao seu trabalho. Ninguém quer viver do auxílio, porque tem essa mentalidade de que uma vez que ganhou não quer mais vai voltar mais trabalhar, não é isso. Só que as pessoas não conseguem ter emprego, não conseguem ter condição de segurança, a pobreza. E quem tem emprego teve o seu salário reduzido. Muito reduzido, muito reduzido. Muitas famílias tiveram, foram praticamente a família inteira que ficou desempregada no início da pandemia e voltar a isso novamente é muito difícil. Existe essa máscara de que o trabalho é online, o trabalho é remoto, mas para isso você precisa ter uma qualificação, ter o acesso à internet, ter o computador para poder fazer isso. E boa parte do trabalho dessas pessoas que foram as mais afetadas não era esse, não é essa a condição. Então, a gente também precisa olhar para todas essas desigualdades que estão colocadas. E é isso, a gente tem que pressionar. Por um lado, a situação de total insegurança que a pandemia traz impede que a população saia às ruas para poder fazer essa exigência e isso é cômodo. Dessa forma, a situação vai se mantendo nessa situação de total insegurança, instabilidade, a fome aumentando, a pobreza aumentando e as pessoas achando que é o seu, é ela, foi ela que foi desempregada, não é uma crise pela qual o país todo está passando, o mundo, perdão, está passando e aí isso tem uma consequência que precisa de uma ação do Estado imediata. Nesse momento, é preciso pensar em outros cortes. A vida humana importa, todas elas importam e a gente precisa assumir a importância de todo brasileiro na constituição desse país. Para isso, é o Estado assumindo o seu papel. Ana Paula, a Valéria lembrou do isolamento social, do home officer, mas a população de baixa renda teve que ir para as ruas para ir buscar o seu sustento. Entre essas 40 ações que vocês realizam, o que vocês contemplam já que essa população está mais em contato com a possibilidade de contrair o vírus? Como é que vocês desenvolvem um trabalho junto a essa população que tem que ir para as ruas para buscar comida para a sua família? Então, nós atuamos com cerca de mil comitês aqui espalhados pelo Brasil e esses comitês eles atuam nos seus territórios. Então, eles são aquelas pessoas que conhecem todo mundo, sabe quem está desempregado, sabe quem está precisando de certidão de nascimento, sabe quem está precisando tirar carteira de trabalho, eles sabem quem está precisando do arroz e feijão. Então, eles são aquelas pessoas que quando precisam de alguma coisa é na porta deles que a comunidade vai bater e recorrem, eu falo para eles que eles são anjos nas comunidades, são pessoas que tiram da própria geladeira para poder oferecer para o outro. Então, o nosso trabalho é tentar ajudar o máximo possível para que eles consigam ajudar também da melhor maneira. Então, nós durante a campanha desse ano, nós fizemos também muitos kits de higiene, acabamos distribuindo além dos alimentos das cestas básicas, kits de higiene, milhares de máscaras, milhares e milhares de máscaras e orientações de higienização, orientações para a questão do distanciamento social, para que se tentassem ficar em casa o máximo que pudessem. Então, assim, lideranças dentro das comunidades estão sim desempenhando esse papel, alguns passaram com carro de som, alguns fizeram faixas, então, eles estão mobilizando outros moradores para que tomem esses cuidados, para que se vacinem, fazendo a busca ativa dos idosos para que eles voltem para tomar a segunda dose, então, é uma série de orientações que tendo essas pessoas dentro dos territórios, a gente consegue chegar a milhares de pessoas. Ana Paula, a pandemia está confirmando algo que a gente conversava antes, de a chegada do coronavírus, os mais próprios são mais generosos do nosso país. Nossa, impressionante, muito, mas isso é muito, isso é algo comovedor, e ao mesmo tempo é assim, é de partir o coração, porque assim, eu tenho muito... Quem tem menos é mais generoso, não é? Exatamente. Muito bem. Ana, agora nós vamos receber nossa repórter Isabela Alves, que vai contar as novidades e as matérias que repercutiram no portal do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Isabela, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Quais são as suas informações? Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, escobreados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre a ONG do ator estadunidense Champagne, que doou 10 milhões de reais para combater a pandemia de Covid-19 no Rio de Janeiro. A instituição irá ampliar a capacidade de atendimento em alguns centros de saúde, com o objetivo de diminuir o crescimento de infectados pela doença. Outra notícia é sobre cães amputados que estão visitando crianças com deficiência em hospitais nos Estados Unidos. Cyrus, Duce e Luke passaram por situações muito difíceis ao longo da vida e mesmo assim os cãezinhos não perderam a alegria de viver e agora estão encantando e brincando com essas crianças. Para encerrar, nós temos a notícia de um menino que estava vendendo geladinho para comprar cesta básica para famílias carentes na Bahia. Até o momento, cinco famílias receberam as cestas básicas e os sucessos da venda motivou ainda mais Samuel, de sete anos, a continuar com seu trabalho. Esses são os destaques da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal observatóriotrissetor.org.br Obrigado, Isa. Você volta na próxima semana. Até lá. Obrigada. Olha, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é arroba observatóriotrissetor. No Facebook é facebook.com barra observatóriotrissetor.com.br. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros do Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3, numeral setor. Quem é o Betinho? Ana Paula? Nossa, Betinho ele foi uma pessoa que o que ele trouxe para esse nosso nosso plano terrestre foi tão forte que continua até hoje. Ele nos deixou em 1997 e segue inspirando milhares de pessoas aí na luta pelo combate à fome. Uma pessoa com uma lucidez muito grande, né? Num momento de, né? Em plena época de movimento pela ética política, ele conseguiu aproveitar aquele movimento do impeachment do presidente Collor na época e ele pensou como aproveitar essa mobilização, essa comoção, a gente precisa utilizar isso para continuar mobilizando e ele teve essa clareza, né? Essa coerência na ação de utilizar toda aquela mobilização para continuar lutando pelas causas de transformação de São Paulo e quando ele criou, né? A ação da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida em 1993. E, claro, ele diminuiu a desigualdade atávica, né? Que existe no nosso país. Uma pesquisa do INSPER mostrou que os 250 reais pagos pelo novo auxílio emergencial não são suficientes para cobrir as necessidades básicas dos beneficiários em nenhuma das 27 unidades da federação, ou seja, na zona rural ou nas cidades. Segundo o estudo, caso não houvesse mudança de comportamento das pessoas com as transferências, por exemplo, se a restrição de renda não levasse algumas pessoas a procurar emprego, a pobreza e a desigualdade de renda com o auxílio em 2021 seriam semelhantes a um cenário sem nenhum benefício. Valéria, o que explica essa insensibilidade do governo federal em relação a diminuir esse auxílio emergencial sabendo que ele não é suficiente para sustentar uma família? Eu acho que tem uma questão que está no governo desde o início, um dos primeiros atos do governo federal foi a extinção do Concea, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. É um entender que a questão social não é uma questão prioritária, que essa questão das desigualdades que existem no país, que a questão da necessidade realmente de acesso à renda da população em condição de vulnerabilidade, essa desigualdade social, essa desigualdade econômica não faz parte da política desse governo. E eu acho que o grande problema que só se agravou é que todas essas conquistas que vieram no governo anterior, nos anos de governo PT, elas não entraram, não se transformaram em políticas de Estado. elas ficaram na política de governo. Isso foi permitindo que elas fossem sofrendo algumas alterações. Isso ajuda a perpetuar a visão assistencialista. Total, total. E a visão assistencialista ela é absolutamente necessária para a manutenção dessa lógica de governo no poder. A de que eu dou e você fica grato e você me retribui e aí eu continuo no poder. foi isso que fez com que a fome nunca fosse tratada como ela deveria ter sido tratada. Com que a gente não entrasse em questões que são cruciais na nossa estrutura do país, a questão da reforma agrária ela nunca foi feita como ela deveria ter sido realmente feita. Há uma imensa desigualdade entre a quantidade de crédito que é fornecido para o que a gente chama de agricultura camponesa na universidade mas para essa agricultura de base familiar e o que vai para o agronegócio a descontinuidade desses programas de compra antecipada que permitiam que o alimento pudesse chegar nessa população de baixa renda a preços mais baixos ou mesmo como doação e eu acho que uma coisa que é fundamental para a gente olhar também é que toda a nossa taxação ela está centrada praticamente no ICMS e o ICMS é um imposto que penaliza a população de baixa renda porque todos pagam o mesmo preço pelo alimento e nesses últimos tempos nós vimos basta ir ao supermercado que você às vezes olha para o caixa olha para a conta que você vai pagar e porque você colocou na sacola e fala não, está errado porque o preço disparou e aí você acha que com 250 reais para uma pessoa com uma família uma pessoa só na família 150 reais consegue comprar o que de alimento é um total descolamento entre a realidade de fato e o que a pessoa imagina sobre ela ou nem imagina porque esse governo muitas vezes é a sensação que eu tenho então as coisas parecem é muito tétrico falar disso mas parece que está tudo muito casado eu não combato a pandemia eu não não dou o auxílio que de fato já o termo auxílio já ali já vem o que deveria ser para garantir que essa população pudesse continuar existindo em condições de dignidade é verdade Valéria na verdade o auxílio deveria ser substituído pelo projeto da renda mínima nesse momento é isso é verdade Ana Paula em fevereiro o Instituto Data Favela realizou uma pesquisa para medir os impactos da pandemia de covid-19 entre as pessoas que moram em favelas de acordo com o levantamento 68% delas não tiveram dinheiro para comprar comida e ao menos em ao menos um dia nas duas últimas semanas anteriores a pesquisa o Instituto ainda aponta que o número de refeições diárias dos moradores das comunidades vem caindo de uma média de 2,4% em agosto de 2020 para 1,9% em fevereiro deste ano uma curiosidade como a ação da cidadania atua nas favelas do Rio Ana Paula com de um lado os milicianos do outro lado os traficantes como é contribuir para que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade num ambiente tão problemático como esse que é o das favelas do Rio de Janeiro então nós atuamos através das lideranças comunitárias né então nós atendemos uma nós distribuímos né desde que começou a pandemia cerca de 16 milhões e 600 mil quilos de alimentos então como nós distribuímos esses alimentos nós não temos contato direto com as famílias nós fazemos o nós temos na nossa rede as lideranças comunitárias cadastradas né e essas lideranças tem as famílias na localidade cadastradas então a distribuição é feita entregando para as lideranças e eles fazem a distribuição nos territórios então é esse acesso né às comunidades aos territórios às famílias é feito através das pessoas que já estão nesse território que já vivem nessa localidade que já conhecem né que sabem até onde podem ir onde podem chegar né e muitas vezes necessitam dialogar com esse né poder a esse crime organizado né é preciso ter esse diálogo né nesses territórios senão você não consegue fazer nenhum tipo de trabalho social o Frank você que começou o programa falando da chacina jacarezinho lá no Rio de Janeiro onde 25 pessoas foram mortas é nove já está em vinte e nove acho que crescendo porque as pessoas que foram feridas estão morrendo também Joel lamentável Franklin eu quero envolver você nessa nossa conversa sobre a fome além de você ter mais informações o que você acha que nós os veículos de comunicação os alternativos e a chamada grande imprensa deveriam fazer para denunciar esse momento o grande retrocesso em relação a fome no Brasil olha Joel acho que teria que deixar isso muito mais explícito acho que a fome entra pontualmente em alguns momentos na mídia mas ela não está presente sempre a vida está presente sempre agora mais nessa época que nós estamos vivendo de pandemia ela se acirrou cada vez mais como foi colocado tanto pela Ana Paula como pela Valéria que as pessoas estão com grande dificuldade de encontrar um trabalho através do seu trabalho ter uma renda para poder comprar seu alimento e às vezes essas auxílios que o governo dá como se fosse uma grande benesse quando é obrigação dele estar fornecendo esses auxílios essas bolsas enfim para combater a fome e a situação precária que nós estamos vivendo não atinge o suficiente para poder sustentar e eu até queria colocar retomar uma questão que a Valéria de uma certa forma esboçou na questão anterior que parece que é uma operação casada e eu vou um pouco mais adiante será que isso não faz parte da chamada necropolítica será que isso existe na verdade porque isso é uma barbárie tão grande que as pessoas às vezes não querem acreditar um dia eu levantei essa questão e as pessoas perguntam vem você com essa mania de perseguição com essa política de que tudo está pior começa a analisar a situação o que está aí o que me parece é uma necropolítica porque tudo está jogando as pessoas para a vala para a morte mais de 400 mil pessoas caminhando para meio milhão de pessoas morrendo pela covid nada sendo feito e o que está sendo feito acaba jogando as pessoas se não de covid vai morrer de fome então a necropolítica realmente ela existe ou ela é uma ficção ela existe sim e a gente está tendo provas disso eu acho que isso por isso que eu falei até pétrico falar porque às vezes a gente usa o termo e a pessoa a reação é essa mas eu acho que o que a gente está vivendo nesse último tempo é isso a banalização completa da morte a gente não consegue imaginar o que seja esse número ele é grande mas a gente não consegue nem ver e as fotos quando saem nos jornais dos cemitérios das covas todas ali elas não bastam para sensibilizar a população e por quê porque a mídia passa por isso muito rapidamente e vai falar de outras coisas e esse assunto não vai entrando e tem uma outra discussão também a gente não gosta de falar disso falar da morte é algo realmente que a gente afasta é um tabu é um tabu eu acabei de ler um livro ontem sobre justamente essa questão nós evitamos falar disso e aí quando a gente olha para essa realidade que a gente está vivendo e vê a crueldade que está por trás disso porque se não houvesse recurso mas negar durante tanto tempo evitar não dar recurso para que a pesquisa pudesse ser feita para que a gente pudesse desenvolver essa vacina negar o fato de que a população estava passando fome e era necessário fazer alguma coisa não é só coincidência isso é uma ação é uma ação do Estado a não ação é uma ação é uma forma de exercício de poder é total é total muito bem eu tenho mais oito minutos só para a nossa conversa foi muito rápida e o tema é tão importante Ana eu rapidamente eu gostaria de ouvir sobre a necopolítica que o Franco colocou que eu acho importante ouvir tua opinião rápido para depois eu dar as considerações finais para vocês a gente fechar aqui o nosso programa Sim essa necropolítica ela vai se materializando em diversas instâncias como por exemplo a extinção da participação da sociedade civil das decisões do acompanhamento das políticas públicas e do controle social então em 2019 foi extinto o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e hoje nós participamos de uma comissão organizadora da Conferência Nacional Popular Autônoma por Soberania e Segurança Alimentar com todas as organizações que participavam desse Conselho Nacional que foi extinto nós temos também a Agenda 2030 o grupo de trabalho da Agenda 2030 que foi extinto também a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável que acompanhava a implementação e o fomento dos ODS no país foi extinto também a Política Nacional de Participação Social criada em 2014 então ou seja nós vamos sendo eliminados de participar de opinar de contribuir e de acompanhar as políticas públicas que nos levariam para um desenvolvimento social Valéria não sei se deu para não não deu para entender exatamente o que você falou Ana Paula Valéria rapidamente não pinguipoco com vocês duas o Brasil é um país atrasado ou conservador? conservador conservador e atrasado mas nós somos muito conservadores muito conservador atrasado e conservador Ana Paula o Brasil é um país atrasado muito conservador e atrasado acredito que a consequência vai sendo cada vez mais o atraso quanto mais conservador mais atraso falando que fechamos mais um programa o seu destaque final acho que repercutindo também essa enquetezinha que você fez é rápida com a Valéria e com a Ana Paula além de atrasado e conservador tem uma grande parcela da população que é a reacionária e reacionária é um problema o conservador a gente conversa e respeita o reacionário a gente tem que combater o reacionário a gente tem que combater porque ele é o grande alimento da necropolítica Valéria seu destaque final o que você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa que é a fome no nosso país e que aumentou já estamos no mapa da fome segundo os indicadores da ONU nesse instante em uma frase que você gostaria de registrar o que é a respeito desse tema a fome a fome tem que ser combatida o direito à alimentação é fundamental ele tem que ser respeitado Ana Paula eu queria deixar duas frases do Betinho que só a participação cidadã é capaz de mudar o nosso país para a gente pensar o que cada um de nós pode estar contribuindo para essa transformação e uma outra onde ele diz que a alma da fome é política então não é natural vamos desnaturalizar não é porque tem que ser na verdade isso precisa ser transformado o Brasil Cidadão está terminando eu agradeço a presença de Ana Paula Souza pedagoga e coordenadora da área de Advocacy da Ação da Cidadania Valéria de Marcos professor e vice-chefe do departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor na próxima quinta-feira às nove horas acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual na pauta do programa População Negra e o 13 de Maio não perca e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa Ficamos por aqui com Brasil Cidadão um programa do Observatório do Terceiro Setor sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo do Brasil Cidadão e 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 do Brasil Cidadão Obrigado.